Policiais civis prenderam um argentino acusado de racismo. Justo Félix Tenreiro foi algemado e encaminhado à delegacia após denúncias de funcionários de uma empresa. De acordo com as vítimas, o homem as chamou de macacos. O consulado argentino foi acionado pelos agentes. Esse caso, triste, lamentável, aconteceu no Rio de Janeiro, né? A pessoa vem aqui e não respeita quem o acolheu, né? Os brasileiros que construíram esse país e que, aliás, se bobear, ainda deu condições de vida para esse cara. Aí vem aqui desrespeitar a nossa população. Aqui ninguém passa pano para você não, tá, amigão? É isso mesmo, cabeça baixa, algema, e agora vai responder aí na delegacia perante o delegado e logo depois você vai se ver com a justiça.